Ah! Conta aí, Ler! Ah, eu fiz uma planilha com kills de DM. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui que eu não lembro. Kills de DM, mortes, e aí tem uma separação, mapas do treino, do dia, kill e morte, e aí tem outra separação dos reviews que eu faço do treino. E com isso daí eu conseguia controlar tudo que eu tava fazendo. Então eu conseguia ver meu desempenho em certos mapas, eu assistindo meus jogos. Pra quem não faz isso, isso é muito bom. Eu não fazia isso até entrar na FURIA. E o Guerrinho implementou isso no Xelo, e pô, pra mim isso é muito bom. Dá sim muita diferença. Então essa planilha me ajudou muito a ver quem é o Xelo. Onde o Xelo desempenho, não que matar seja o mais importante. Mas de certa forma eu tenho que desempenhar. Eu sou B danciente, se eu matei 10 no mapa, por que que eu matei 10? Os caras só veio B. E a pergunta do cara agora é por que que não deu certo? Caralho! E aí, Kevinzinho? Não pode falar assim, pô. Por que que não deu certo ainda, irmão? Calma, pô. Sometimes the changes that we so badly long for. Disappoint us. It's good to have the reliable and consistent. CS GO fast with its most profitable cases. Familiar classic games. A generous bonus system for leveling up. Thank you. Epic case battles. Uma plataforma de trading confiável. Nice shot. Counter-terroristas ganham. Tchau. 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 Um ótimo exemplo de um ex-player, inclusive, que é um cara que todo time que ele encosta, o time fica bom pra caralho. O Kuben, velho. Mano, pra mim não é só figurões, não, velho. Pra mim tem inúmeros coaches aí, velho, que poderiam ser positivos pro FURIA. Eu tô sentindo na cara e talvez eu esteja errado, tá ligado? E talvez eu esteja interpretando errado. Mas pra mim tá meio que um papo de tipo, precisamos de um coach figurão. Mas se não tiver o coach figurão, a gente vai se manter com o Seed. Não tô nem falando nada sobre o Seed, tá ligado? Mas pra mim a questão não é nem essa. A questão é, quem disse que você precisa do coach figurão e se não for esse cara é melhor ficar do jeito que tá? Quem é que tá falando isso? Quer dizer, vocês tão falando isso? Tão, que vai precisar buscar integralidade. É o Gobibi, caralho, velho, Gobibi, mano. E aí, esse quinto jogador, hoje eu não sei ainda o nome dele exato. É que, é que, como é que seja? Tipo assim, com todo respeito, mas vira um rolê de tipo assim, meu irmão, a parada é a seguinte. Tamo precisando mudar o clube. Um dos grandes morreu. Mano, vamos chamar ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Mas se a gente não conseguir nenhum dos dois, a gente fica de Wellington Paulista. Tipo assim, você entende? Eu tô fazendo isso de uma maneira um pouco exacerbada. Mas você entende o que eu tô querendo dizer? Assunto sério, irmão, tá ligado? Eu não odeio o Seed, pelo contrário. Eu acho o Seed um cara fera. Tudo que eu ouvi dele, eu gostei muito. É, exato. Vamos trazer Mourinho, Klopp ou Guardiola. Se não rolar, é o Senhor Valdemar. Mano, como assim, velho? Tem que conversar direito essa história, tá ligado? Já tá passando do limite essas tags esquisitas, Gal. O time que vai jogar contra o plano se chama Lab-Mess-Bolas. Torcei pro plano não perder agora, né, velho? Vai cegar o... Ó, tô pronto. Três, dois, um, vai. Foi? Cegar, vocês não tá. Ah, você pressionou na minha frente. Não, não, mas é na sua frente mesmo, pô. Ah, não, mete mais esse do vídeo. Opa, você quer que o Flash é aonde? Fica secreto. Na hora que eles estiverem passando, o Flash você precisa abrir. Entrou. Meu Deus, de novo, guys. Mas, mano, a line-up, tá ligado? Do MIBR original que ganhou lá aquele Mundial da SWC em 2006, né? Que era Kiko Kogu, Nakiel e Fenix. O Fenix nem desse time era. Era o RDZ, que era um jogador do GC na época. E, mano, por incrível que pareça, pra isso aí ela interage. Nessa época, aparentemente, o cara não atendeu o telefone. Ligaram pra ele várias vezes e não atenderam o telefone. E aí, do nada, os caras viraram e falaram, quer saber? Chama o Fenix, esse moleque novo aí. Deve ter 16 anos, 15 anos na época. E ele chegou e, meu irmão, amassou geral. Então, assim, às vezes, velho, é uma visão diferente. Algum jogador que você nem esperava pode ser a solução dos seus problemas, velho. Ah, não acredito que é o BT, mano. Tem kit, smoke. Caste da sombra, mercado. Eu nem sabia que era o BT que tava jogando. Eu não sabia nem que era o BT. Xingando o cara à toa aí. O BT, seu horrível do caralho, tá cruzando smoke com o cão bomba na mão. Eu juro que não sabia. Eu juro, pô de Deus, que eu não sabia. BT, tá ruim pra caralho, mano. Quer uma verdade, gordinho? Quer outra verdade? Fala, fala outra então. Nós só perdemos mesmo por sua culpa. Isso que é foda, tá vendo? É necessário. Mas eu não tava vindo naqueles três com o Robbins que tava igual um pino. É, então. E os dois rounds que você morreu? E os dois rounds que você morreu lá na banana? Preparação lixo do caralho. Ah, tomaram o furo, pô, Robbins. E naquele outro você também tava vindo, do outro que o Robbins também. Claro! Você lembra aquele round que você ficou falando pra mim defusar, seu filho da puta? Esse mesmo. Defusa, pô. Porra, seu morto. O morto não fala, caralho. Fui ouvir o morto, mano. Eu fui ouvir o morto. Que nojo. E o BT? Ah, não. É o BT que eu... É um BB ou um dupla. Ai. Não deu, não deu, não deu, não deu. Caralho, o BT já não tá tendo um grande jogo, véi. Ai, caralho.